É muito fácil de comprar na Sucesso pra você começar a revender. Com certeza o retorno vai ser fantástico. Tenha uma ideia, Rejane, mais ou menos, de quanto lucro a pessoa tem? Olha, no mínimo 200%. Já pensou? E aqui você encontra aquela variedade direto da fábrica. Mínimo de R$ 35,10 peças. E esse precinho aqui? Esse é o folheado. Nós estamos fazendo brinco Saturno por R$ 1,20. No mesmo preço, couro com pingente. R$ 1,20, gente. É muito barato. Agora, ouro 18 quilates aqui na Sucesso, também com preço de arrebentar. Esses anezinhos, duas de R$ 27,50 ou no mesmo preço, a corrente já com pingente. Duas de R$ 27,50, ouro 18 com certificado de garantia pra você. E a Sucesso tem milhares de opções pra você montar o seu mostruário. Venha pra cá e faça a festa. São três endereços. Vamos lá, Rejane? Na Lapa, na Robion, 50. Telefone 383 14155. Santo André, Senador Flá, que é 250. Telefone? 4438 8266. E no centro, na Rua Barão de Paranapiacaba 69, telefone 3242 8182. Não perca sucesso!